Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário. Eu tô sempre respondendo os comentários de vocês e de olho nas dicas de vocês. E hoje, galerinha, eu estou trazendo mais um vídeo de melhor versus pior que vocês me pediram, que é de risoto. Eu não tinha nem tido essa ideia, mas eu li alguns comentários no último vídeo e vocês pediram muito pra eu fazer de risoto. Então aqui estou para completar mais este vídeo maravilhoso que eu sei que vocês amam. Neste dia incrível, né? Estamos em quarentena, eu estou aqui trancada no meu... Não entendi nada! O meu de residência lá continua tendo armário. Eu ainda não consegui montá-lo, porque hoje é domingo. E olha que domingo espetacular! Um domingo com cara de domingo, não é mesmo? Literalmente. Tá chovendo. 100% das pessoas... Oi? Tudo bom? Foco! 100% das pessoas estão em casa. Mesmo as pessoas que não estão respeitando a quarentena estão em casa hoje por causa da chuva. E tem cara de domingo. Impressionante como até a cor do vídeo fica diferente. Tudo bem que é por causa da luz do sol, né? Que não tem. Mas tudo bem. Enfim, vamos começar. Vou pegar o meu celularzinho e comprar dois risotos. Como eu sempre falo pra vocês, eu vou selecionar risotos que sejam parecidos. No quesito sabor, né? Tipo assim, não adianta pegar um risoto de funghi e um risoto de 4 queijos e querer comparar os dois. Eu gosto muito mais de queijo do que de funghi, então eu com certeza iria avaliar melhor o de queijo. Com certeza também não, porque depende da consistência do arroz e etc. Que isso a gente vai avaliar aos poucos. Mas enfim, vou abrir aqui com vocês pra gente ver o que tem de opções. Então é o seguinte, ó. Escrevi aqui risoto e aí ele aparece todas as opções de risoto possíveis e impossíveis. Ó, tem pro lado. Tem muito restaurante que tem risoto e tem de tudo que é tipo que vocês podem imaginar. Tem de salmão, de funghi, de 4 queijos, de filé mignon. Tem muita opção. Então eu vou procurar as avaliações e os que tenham sabores parecidos. Olha galera, vou confessar pra vocês que esse vídeo tá sendo muito mais difícil do que eu imaginei. Porque eu achei que ia ser muito fácil encontrar sabores parecidos. Achei que, sei lá, de funghi todos tivessem. E é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Eu tenho que pegar o de melhor avaliação e o de pior avaliação que tenham os dois sabores parecidos. Porque esse não, se eu comparar duas coisas não vai dar certo. E eu fiquei aqui, eu juro que eu estou há mais de meia hora, tentando achar os de melhor avaliação e os de pior avaliação que tenha o mesmo risoto. Ó, eu encontrei aqui um sabor que os dois tenham. Só que não foi o de pior avaliação, foi o terceiro. Ele tem a avaliação de 3.6. O de pior avaliação tinha de 2.9. Mas não tinha nenhum sabor que fosse parecido com algum dos de melhor avaliação. Então eu peguei um de filé mignon. E agora eu vou mostrar pra vocês os preços dos dois antes que eles cheguem. Então galera, é o seguinte, acabei de conferir aqui as informações. Tem um deles que inclusive já tá quase chegando. O de melhor avaliação custou 64 reais. Eu particularmente achei caro. Não sei qual vai ser o tamanho. E é o que eu sempre falei. Isso depende dos ingredientes, depende do tamanho. A gente só consegue ver se realmente vale esses 64 reais quando ele chegar. E o outro, de pior avaliação, custou 37. Então é uma diferença bem grande de valores. Mas aí agora a gente vai ter que ver no tamanho. Vai ter que ver ingredientes. Daqui a pouco tem alguma coisa a mais. Até o arroz. Enfim. Iremos comparar assim que chegar. Agora vamos esperar. E eu já volto com os risotinhos. Galera, acabaram de chegar. E eu tô completamente chocada. Porque como eu falei pra vocês, um é o dobro do valor do outro. E aí que pega. Porque às vezes, como eu falei, realmente há a explicação de ser o dobro do valor do outro. Porque é o dobro do tamanho. Os ingredientes são muito melhores. Enfim. Mas dessa vez, olhem isso. Esse é o de pior avaliação. Esse é o de melhor avaliação. Esse custou a metade desse. E olha o tamanho de um e de outro. É visivelmente a metade do tamanho. Agora a gente vai ver o sabor. Porque sinceramente, pelo tamanho, esse aqui vale muito a pena o custo-benefício dele. Mas aí agora a gente vai ter que provar pra saber. Bom, galera. Então agora eu servi os dois. Os dois bem servidinhos aqui. Coloquei a mesma porção pra ambos. Vou dizer que sobrou um tanto assim. Assim, ó. Tanto assim do de melhor avaliação. E um tanto assim do de pior. Então talvez não seja tanta diferença. Mas a gente pode perceber a quantidade de carne de um e de outro. Eu peguei todas as carnes dos dois. Ó. Esse aqui parece ter bem mais carne. E o arroz deles é muito diferente. Muito diferente mesmo. Vou até mostrar pra vocês. Olha, dá pra perceber que a textura dos dois é bem diferente. Com relação a ser realmente o arroz de risoto assim, sabe? Que ele fica um pouco mais empapuçadinho ou não. Gente, a câmera tá fazendo assim. Que isso? Ou eu que tô tonta? Bom, antes de tudo, álcool gel. Pelo amor de Deus. Vamos nos cuidar. Ainda mais com tele-entrega. A gente não sabe onde passa. Mercado, farmácia, tudo. E agora vamos provar os dois risotinhos. Vou começar pelo de pior avaliação. E aí vamos ver se a gente concorda. Se não concorda. Pegar direto com uma carne. Então... Eu tô sentindo ele muito, muito, muito arroz de carreteiro. Eu não sei se vocês sabem o que é isso. Isso é bastante comum no sul. É um arroz que a gente pega a carne do churrasco. Corta, pica a carne que resta do churrasco. E aí faz um arroz, vários temperos e coisa. E a carne que sobrou do churrasco. É bem comum isso no sul. Amor, existe arroz de carreteiro aqui? Bom, então acho que vocês conhecem. Eu sei que isso é bem conhecido lá no sul. Por causa do charque. Eu tô sentindo muito gosto de arroz. Normal. Normal mesmo. E a carne tipo, carne de churrasco mesmo. Além de ser extremamente salgado. Mas, é gostoso. Eu não pedirei de novo. Eu não pedirei a real. Real, real, real. Vou provar esse aqui com a carne também. Agora vamos para o de melhor, avaliação. Ele é bem mais saboroso. E a consistência dele é bem mais risoto mesmo. Bem mais risoto. Vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o João. Eu não vou contar pra ele qual é o de melhor e qual é o de pior. E aí ele vai me dizer o que ele achou dos dois. Tu, como um degustador, eu vou te pedir pra provar esses dois risotos. Certo. E me dizer qual que é o melhor e qual que é o pior. Acho que esse aqui é o melhor. Ponteiro. Tem urgonzola? Não, é risoto de fuda mignon. Não, mas tem urgonzola que tá muito forte. Esse aqui é melhor. Muito, né? Esse aqui parece carreteiro, não parece? Será que eu comeu carreteiro? Que é quando pega carne de churrasco e aí faz com arroz? Não tem gosto de nada. É. E eu achei salgado também. Bom, enfim. Nossa, mas esse aqui é horrível. É horrível também não, né? É comível. É. Mas realmente não pediria de novo, como eu falei. Agora vamos ler as avaliações. Então vamos lá. Michel, uma estrela, de pior avaliação. Que decepção. Comprei um risoto, mas o arroz era arroz normal. Não tem cabimento isso. Eu não vou dizer que ele é um arroz normal. Só que ele não é o arroz pastoso de risoto mesmo. É o que eu falei, parece mesmo carreteiro. Diana, uma estrela. Risoto seco e com pouquíssimos ingredientes. Seco eu não achei também, mas com pouco ingrediente eu achei. Eu acho que falta tipo um queijo. Esse aqui realmente tem um gostinho de gorgonzola. Tem um gosto de queijo que dá uma incrementada no gosto da carne. Porque senão, com essa quantidade de carne igualmente aqui, quando você come só o arroz, não tem gosto de nada. Que é o que até o João comentou. Que não tinha gosto de nada. Ele comeu só o arroz e não tinha mesmo. Sérgio, uma estrela. Pedi um risoto de queijo e veio muito seco. Não faz sentido um risoto de queijo ser seco. Eu não pedi de queijo. O meu é de filé mignon. Mas eu também, é o que eu acabei de falar. Falta gosto, falta sabor. De melhor avaliação agora. Camila, cinco estrelas. Risoto perfeito. Ganharam mais uma cliente. E recomendo a todos. Júlia, cinco estrelas. Pedido veio correto, quentinho e saboroso. Amei demais. Os dois vieram quentinhos. Eu não tive que esquentar nenhum dos dois. Os dois vieram corretos. Acho que é o mínimo que vem correto. O ruim é quando realmente não vem correto. Que a gente fica... A gente cria uma expectativa. O Jô é campeão disso. Ele pede tipo um hambúrguer sem cebola. Aí vem com cebola. Ele cria uma super expectativa em cima do negócio. E vem errado. E saboroso. Realmente muito saboroso. Amei demais. Eu também amei. Marco, cinco estrelas. Muito bem temperado e com ingredientes de qualidade. Risoto no ponto certo. Concordo. Achei o risoto realmente no ponto de risoto mesmo. E eu já fiz risoto algumas vezes na minha vida. E eu sei que pra encontrar o ponto de tu ficar lá mexendo, mexendo, mexendo e ele não passar e virar uma gosma, não é tão fácil assim. Mas nesse caso eu acho que os dois estão no ponto. Só que esse aqui eu não sei se é o arroz igual ao risoto que eu normalmente como. Mônica, cinco estrelas. Custo-benefício incrível. Risoto que serve até mais de uma pessoa. Poxa, Mônica. Aí eu vou ter que discordar contigo. Porque eu até mostrei pra vocês a diferença de um e de outro. O de pior veio com o dobro da quantidade. Custo-benefício também não. Porque ele é um risoto pequeno com valor alto. Agora, se tu for levar em conta os ingredientes, aí talvez poderá ser pelo gorgonzola, pelos queijos, enfim. Mas que eu não sei diferenciar os ingredientes que tem um e outro. Mas esse eu não vou concordar. Porque eu não acho que sirva mais que uma pessoa este... Nenhum dos... Deixa eu dizer... Esse aqui serve. Mas esse aqui eu acho que não. Mas então, galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo quais os próximos vídeos que vocês querem de melhor versus pior. E os outros também. Quem ficou até o final, comenta a hashtag risoto. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que ficou até o final. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Se cuidem. Não esqueçam do álcool gel. Que a gente vai passar por isso juntos. Beijo, 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 beijo. Amo vocês!